Bom, nós participamos ontem de um jantar a convite e estávamos lá, acho que no número de uns 15 ou 16 senadores, com o presidente Lula. Nós somos do MDB, o MDB tem uma candidata à presidência da República e eu disse ao chegar lá, o grupo de repórteres que tem lá na entrada da casa do Eunício, que eu votarei na Simone, se ela for candidata, ela é a nossa candidata, ela está e nós permaneceremos com ela. E o motivo de eu ter comparecido a esse encontro é porque nós somos aliados, temos uma parceria com o PT lá no Piauí desde 2002, quando nós votamos no Eliton Dias para governador do Estado e no Lula para a presidência da República. Então, de lá para cá, o MDB e o PT vêm fazendo uma parceria constantemente. E agora, nessa eleição de 2022, nós estamos apoiando o candidato do PT ao governo do Estado e o vice será um membro do MDB, que é o atual presidente da Assembleia Legislativa. Então, uma pessoa que nós temos muita relação, que é com o Lula, desde sempre eu fui ministro da presidente Dilma e não poderia deixar de atender a um convite feito por ele para um diálogo. Os políticos vivem dialogando, conversando, faz parte. E também porque, falando aqui de uma maneira realística, eu entendo que há uma probabilidade muito grande, quase uma certeza, não é que certeza 100% do que existe em política, do Lula ir para o segundo turno. E se por acaso a nossa candidata Simone Tebet não for para o segundo turno, o meu candidato será o Lula. Então, e se a Simone, por um motivo ou por outro, que ela está dialogando com o PC do PSDB, com a União Brasil, para escolher um candidato no dia 18 de maio, se por acaso o candidato escolhido não for a Simone, eu também vou votar no Lula já no primeiro turno. Então, é um candidato, o Lula, a Dilma e o Michel Temer como vice, que nós temos sempre acompanhado lá no Estado do Piauí. Agora, a candidatura da Simone se mantendo como está atualmente, não há a menor dúvida que eu votarei na Simone Tebet, no primeiro turno. Se ela for para o segundo turno, votarei nela também no segundo turno. Agora, se o meu partido não tiver candidato, ou o candidato do meu partido não for para o segundo turno, eu já votarei no Lula, se não tiver candidato no primeiro turno. E se tiver candidato no segundo turno, e nós não formos para o segundo turno, eu votarei no Lula também. Senador, no jantar de ontem, boa noite para o senhor, boa noite para o Diego. No jantar de ontem, há senadores do MDB que gostariam de que a Simone não fosse candidata e que o MDB ficasse liberado nos Estados para fazer as composições que desejasse fazer. O senhor acabou de citar o caso do Piauí, onde o MDB tem uma aliança com o PT há muito tempo. Há a possibilidade de se aprovar a candidatura da Simone Tebet e liberar os Estados para as composições estaduais e por eventual apoio ao Lula, ou isso está descartado? Não, eu acho que formalmente não, mas o MDB, ao longo da sua história, porque Kennedy, o MDB se constituiu como uma ampla frente partidária de todos aqueles que queriam a redemocratização do país, que queriam a liberdade, o direito de escolher os seus candidatos a governador, a presidente da república, que não tem. Então, depois cada um foi saindo, mas mesmo assim o MDB não mantém essa característica diferente. O MDB, ao longo da história, tem sido absolutamente tolerante com aqueles membros que, nos seus Estados, se colocam em posições diferentes do comando nacional. Eu acho que agora... A emergência será respeitada, então, e será informal? Acredito que sim. O senador, uma outra questão também, esses quatro partidos estão discutindo aí essa candidatura. Se a Simone Tebet não for escolhida para ser a cabeça de chapa, para ser uma vice, o senhor vê o mesmo grau de comprometimento do MDB com esses outros partidos? Ou seja, o MDB vai marchar com a União Brasil, com o Cidadania e com o PSDB? Se, por exemplo, o escolhido for o Dória, do PSDB, ou o Bivar, do União Brasil, ou o Moro? Ou o MDB só marcha com esses quatro partidos se a Simone Tebet for a cabeça de chapa? Eu não sei, porque o MDB é muito disparo. O MDB é uma frente que tem muitas características regionais. Então, você veja, por exemplo, o MDB do Rio Grande do Sul. É um MDB que tem uma antipatia pelo PT muito grande, de uma maneira geral. Estou falando aqui de uma maneira geral. O MDB do Nordeste, o MDB do Piauí, tem uma simpatia pelo Lula, pelo PT, muito grande. Então, você veja que são polos completamente distintos. Então, fica difícil de você dizer, o MDB vai se comportar dessa ou daquela maneira. Então, na verdade, esse regionalismo fala muito mais alto, porque a situação local, que é onde as pessoas sobrevivem politicamente, é evidente que a primeira coisa que o político quer, e não é só o político, todos os seres vivos, tanto no reino animal como no reino vegetal, é sobreviver. Quer dizer, primeiro vamos sobreviver, depois que eu estiver vivo, vamos conversar. Para não sobreviver, não tem acordo. Agora, eu estou falando da minha posição lá no DOI, que eu sou dirigente partidário, eu sou presidente regional do partido, e a nossa disposição é votar no nosso candidato à presidência da República. Isso é de uma maneira clara. Eu disse isso antes de entrar na casa do Eunício. E depois que eu saí, se tivesse a porta para me entrevistar, eu teria dito a mesma coisa. entrei e saí apoiando a Simone Tebb, que ela é a nossa candidata e nós estamos com ela. Agora, nós somos realistas. Qual é o realismo? É que se a gente pegar e fizer um levantamento das pesquisas feitas no Brasil, de um ano para cá, nós vamos encontrar que há uma estabilidade dos candidatos muito grande. No segundo turno, por exemplo, o Lula fica em torno de cinquenta e tantos por cento, o Bolsonaro em torno de trinta, trinta e poucos por cento. Isso está com um ano que é desse jeito. O Ciro Gomes fica nessa faixa de sete, oito, nove por cento o tempo todo. O Dória fica nessa faixa de três, quatro, cinco por cento o tempo todo. Então, nós precisamos ser realistas. E o que está acontecendo na prática é que essa polarização entre o Lula e o Bolsonaro só se reforça a cada dia que passa. Inclusive que alguém no passado previa que o Bolsonaro pudesse cair nas pesquisas, pelo contrário, ele está crescendo e se firmando cada vez mais como um fortíssimo candidato para o segundo turno. Então, essa polarização está ficando muito estável, muito cristalizada. O senhor já disse aí que se a Simone Tebet, senadora, continuar, é claro que o apoio do senhor, do partido, vai ser a candidatura dela. Mas diz também que os números estão mostrando essa polarização entre Lula e Bolsonaro que, a continuar assim, vai ser a disputa final. O senhor acredita que, na possibilidade desse quadro ser revertido, quer dizer, de a terceira via ainda crescer em algum momento, esses candidatos chamados de terceira via, ou é mais improvável mesmo? E, nesse sentido, é mais fácil apoiar o ex-presidente Lula numa decisão que vai ser tomada mais à frente com base nos números? Quer dizer, se a candidatura da Simone Tebet não embalar, ela deve insistir ou deve desistir na avaliação do senhor? Bom, a gente tem que falar em as coisas correndo dentro da normalidade. Quando a gente estudava química, tinha CNTPs, nas condições normais de temperatura e pressão. Então, não estamos falando aqui de fatos imprevisíveis, porque o que é imprevisível é imprevisível. Nós não podemos prever. Mas, mantendo as condições atuais, qual é o nosso dever? De raciocinar com racionalidade, com lógica, com inteligência. Se nós temos um ano de pesquisas feitas no Brasil e o quadro não muda, e nós estamos há cinco meses da eleição, o mais provável é que esse quadro se estabilize. E, cada vez mais, a gente vê essa bipolarização entre o Lula e o Bolsonaro se afirmando. E, há chances de uma terceira via, você não vê ninguém despontando, você não vê ninguém crescendo, ninguém se aproximando de dois dígitos, por exemplo. Então, fica difícil da gente acreditar, estou falando do ponto de vista lógico, não estou falando do ponto de vista emocional. É claro que eu torço demais para que a Simone cresça, eu acho, um quadro extraordinário, um nome que é importante para o MDB, que fortalece o nosso partido, que engrandece, que enobrece o nosso partido. Mas, evidentemente, que números são números. E eleição, embora haja pregação, defesa de tese, mas eleições são números. Todo mundo busca se eleger ou sair bem no resultado eleitoral. Por enquanto, estou vendo a terceira possibilidade de uma terceira via com muita dificuldade. preciso ser sincero em dizer isso daqui. Claro que eu torço que a Simone seja a candidata escolhida por todos os outros partidos, que a Simone cresça e que desponte com probabilidade de vitória. Mas tenho que confessar que, do ponto de vista realístico, essa polarização está se consolidando e a terceira via, cada vez mais que se aproxima da eleição, fica mais difícil a viabilidade de uma terceira via chegar ao segundo turno. Sim. A gente vai mudar o tema agora, falar um pouquinho sobre a Comissão de Educação. Aliás, agora há pouco, o senador Randolfo Rodrigues fez uma postagem, essa aí que está na tela agora. Ele disse que o senador José Serra, do PSDB aqui de São Paulo, acabou de assinar o requerimento da CPI do MEC e que ele continua em busca de assinantes, dessas assinaturas, aliás, necessárias para instalar a CPI e passar a limpo as denúncias de corrupção no escândalo que ele chamou de Bolsolão do MEC. São 25 assinaturas agora, 27 é o número suficiente para abrir a CPI. Kennedy, a gente pode, então, começar nesse assunto sobre CPI. Vou te passar a primeira pergunta e depois eu faço uma pergunta também para o senador. Eu queria saber que impacto eleitoral só acha que essa CPI pode ter no contexto até das críticas que foram feitas ontem a recentes declarações do ex-presidente Lula que correções de rumo vocês pensaram para a campanha dele e qual o impacto teria essa CPI? Bom, eu acho que com a CPI, Kennedy, você que é um político, um político jornalista experiente, que acompanha a política, você sabe que o efeito da CPI é basicamente um efeito político. Eu vi uma declaração do nosso colega Álvaro Dias, que não iria assinar a CPI, porque não estou criticando, não, ele tem o direito dele, porque a CPI teria uma conotação política. Claro, toda CPI tem uma conotação política. E a CPI é um instrumento das minorias. Ela foi criada, foi inventada no parlamento inglês exatamente para dar força às minorias, para poder investigar fatos determinados. Então, você veja a CPI da Covid. Eu acho que a CPI da Covid foi muito ruim para o governo Bolsonaro. Trouxe muitas coisas à tona. Do ponto de vista jurídico, os desobramentos virão depois, ou não virão, não sei o que é que vai acontecer. Mas, do ponto de vista político, ela provocou um estrago muito grande no governo, na imagem do governo, como o governo conduziu a pandemia. Eu acho que ficou patente para a opinião pública que o governo não soube trabalhar bem, não soube lidar bem com a pandemia. Um fato desses, que foi criada uma CPI para investigar esses fatos tão graves de pastores evangélicos intermediando a liberação de recursos sob a proposta explícita de propinas, você imagina se se quebrar o sigilo bancário de um pastor desse e encontrar vários depósitos sem origem. De onde é que vieram? Como é que fica uma situação dessa? Então, isso é de um impacto político muito grande. É claro que isso tem desdobramento jurídico, pode ter denúncias, pode ter condenação, mas isso é a posterior, daqui a um ano, dois anos, quem sabe como é que vai acontecer. Mas, sem nenhuma dúvida, nesse momento, uma CPI desse caráter aqui, que vai analisar essa questão dos ônibus, em que o parecer técnico do Ministério, do próprio FNDE, diz que a licitação seria de 1,3 bilhões, quando chega nas diretorias, sem razão aparente nenhuma, o diretor aumenta para 2,45 bilhões, 2,45 bilhões de reais. Isso é uma extravagância. Imagina uma CPI, o Brasil inteiro ligado, o impacto que isso dará de negativo no governo. Por isso é que, em regra geral, todos os governos têm e não gostam de CPI. Tem a máxima do Luiz Guimarães, que em CPI a gente sabe como começa e não sabe como termina. Agora, você imagina, num ano eleitoral, aí é que os governos têm pavor mesmo da CPI. E, evidentemente, o governo está fazendo todo o esforço para que a CPI não se instale. Haja vista a retirada da assinatura do senador Everton do Maranhão, do senador Stevenson Valentim, do Rio Grande do Norte, do senador, ao visto, Guimarães do Paraná. Então, é uma ação explícita, aparentemente, do governo que está fazendo isso. Ontem, o senador Randolfe Rodrigues disse que o senhor prometeu assinar essa lista. O senhor já assinou? Vai assinar? Como é que está a situação do senhor? Eu não assinei, mas tenho o compromisso de assinar se houver 26 assinaturas para que os fatos sejam investigados. Mas da seguinte maneira, desde o primeiro dia que eu me impus uma medida de precaução, de comedimento, eu sou o presidente da Comissão de Educação. Como presidente, eu devo guardar uma certa isenção, uma certa neutralidade. Eu não posso estar à frente, vem enquanto eu jornalista. E as assinaturas da CPI, vocês conseguiram? Não, gente, eu não estou pedindo assinatura de CPI. Nunca falei com ninguém para assinar a CPI. Eu sou o presidente da comissão. que esse trabalho está a cargo do senador Randolph, ele é que está, que propôs a CPI, que está atrás pedindo as pessoas para assinar a CPI. E o que é que eu tenho dito? Os fatos são graves, são gravíssimos, mas todo mundo tem o direito de defesa. Então, primeiro, vamos ouvir o ministro, vamos ouvir o presidente do FNP, vamos ouvir os pastores, vamos ouvir os prefeitos, vamos ouvir as pessoas envolvidas. Se após essa oitiva nós continuarmos com a convicção que eu tenho hoje de que haverá necessidade de uma CPI, eu acho que com a responsabilidade que nós temos, nós teríamos que assinar e instalar essa CPI. Mas vá lá que chegue o ministro novo, o Vitor Godoy, que chega aqui, dê um banho, que demonstra tudo, que não houve nada demais, tudo isso é fake e isso fica cabalmente demonstrado de que não houve nenhum desvio, nenhuma malversação de recursos públicos. Nós vamos instalar a CPI para quê? Se os fatos já estão esclarecidos. Então, desde o primeiro dia que eu me impus esse comedimento de ouvir primeiro as pessoas e havendo necessidade de uma investigação maior que eu acho que nós caminhamos para isso daí, evidentemente que eu contribuiria para a instalação da CPI e contribuirei. Ok. Conversamos aqui com o senador Marcelo Castro que preside a Comissão de Educação no Senado. Senador, obrigado pela participação, pela entrevista, uma ótima noite e bom resto de semana, semana curta, bom feriado para o senhor também. Ah, para vocês também, uma boa semana santa. Obrigado. Kennedy, continua aqui comigo para a gente analisar assuntos dessa terça-feira. Abri o programa falando sobre o caso do Arthur Doval, né? O UOL tem essa reportagem aí falando sobre a decisão do Conselho...